E agora eu vou falar com você que gosta da programação da Record TV e perdeu o Power Couple. Fica tranquilo que eu vou te atualizar. Presta atenção, teve DR ontem no Power Couple, tá? E a Nina e Felipe foram aí os primeiros a serem salvos pelo público, é! Assim a disputa ficou entre os casais Mirella Yugni e Mari Matheus. E aí o casal Creme, a Mirella Yugni, precisaram dar adeus à mansão Power, com 26,21% dos votos, tá? Com a herança da DR, a Mirella Yugni escolheram Bruno e Débora para apostar tudo na primeira prova do ciclo. Já JP e Lee Martins para apostar apenas mil nessa mesma prova. Qual será a confusão do próximo ciclo, hein? Aqui no estúdio, ó, já estão dizendo que a gente ainda tem entretenimento, porque o Matheus e a Mari ficaram. O que eles gostam é de confusão, está vendo, né, minha gente? É confusãozinha que eles gostam! Ó, o Power Couple Brasil 5 vai ao ar de segunda a sábado, a partir das 22h30, aqui na tela da Record TV, tá bom? Ó, o Power Couple Brasil 5 vai ao ar de segunda a sábado, tá bom?